Eu estudo muito persuasão, muito, já estudei muito e continuo estudando, só que o que eu vou falar para vocês aqui não é sobre gatilhos mentais, eu vou falar isso também, mas não é a respeito disso, como mata objeções, como faz fechamento, abertura, perguntas, pincele, tem um monte de técnicas, mas eu vou mais fundo com vocês, então vai ser denso, por quê? Eu já fiz treinamento de, eu fiz três formações de PNL, um para a Tisne e dois master, eu fiz três formações de hipnoterapia, Stephen Paul Adler, Ana, esqueci mais uma, e Omni, ah, Stephen Paul Adler, Omni, Sofia, Sofia, Sofia Bauer, e mais, é, três, três formações, né? Isso, três formações. Já fiz formação em coaching, já fui no Tony, já fui no, cara, muito lugar, já li muito livro sobre comportamento humano, sobre cérebro, como é que a gente funciona. E aí você vai falar o seguinte, mas, Eduardo, não estou entendendo, o que isso tem a ver com persuasão? Tudo, absolutamente tudo. Persuasão, como muita gente ensina, é o resumo do negócio, é o resumo, é o final, assim, é a última linha, mas não é da onde, de fato, a coisa sai, não é da onde, de fato, tudo se originou. Persuasão se origina na psicologia, não no gatilho mental. Persuasão se origina em como a gente funciona, não como você faz uma oferta irresistível. Isso aí é o resumo, é o finalzinho, é a última linha. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, pra gente falar de persuasão, é falar sobre como a gente funciona. Essa é a primeira coisa, tá? Essa é a primeira coisa. A gente funciona da seguinte maneira, a gente sempre busca, a gente sempre busca diminuir as nossas dores cognitivas, ou seja, se afastar daquilo que causa dor e ir em busca daquilo que nos causa prazer. Sempre. Ponto. A gente funciona assim. Ponto. A gente funciona assim. Só que você vai falar o seguinte, mas Conrado, por que que uma pessoa, então, ela quer, ela não para de fumar? Porque ela sabe que fumar faz mal pra ela. Exatamente. Mas aí a gente vai pra um outro campo que é o seguinte, aquilo que a gente percebe como dor e aquilo que a gente percebe como prazer, objeto de prazer, não é racional. É emocional. A gente pode saber cognitivamente, racionalmente, que tem alguma coisa que nos faz mal, mas emocionalmente, aquela coisa cobre algum buraco que a gente tem e aquilo nos faz bem emocionalmente. Apesar de racionalmente a gente saber que aquilo faz mal. Então, não tem nada a ver com razão. Persuasão não tem nada a ver com razão. Zero a ver com razão. Tem a ver com emoção bruta. Entenderam? Essa é a primeira coisa. Porque mesmo sabendo que algo faz bem pra gente, a gente não escolhe aquilo. E mesmo sabendo que algo faz mal pra gente, a gente acaba escolhendo aquilo. Então, não tem nada a ver com razão. Mas, se a gente se sente bem fazendo algo, por algum motivo a gente se sente bem, a gente faz aquilo. Quer ver a briga entre a razão e a emoção? Fica de dieta na frente de um pedaço de pizza. A tua mente racional está falando, isso é uma pizza, isso tem pelo menos umas mil e duzentas calorias. Eu já estourei as minhas calorias hoje. Estourei na hora do almoço, inclusive. Faz tempo que eu já estourei. Eu estou de dieta. Eu sei o que esse pedaço de pizza vai fazer no meu organismo. Eu sei que, se eu comer isso, eu vou engordar e eu já estou acima do peso. Então, eu tenho que maneirar e essa pizza não me pertence. No momento seguinte, você faz, ah, dá aquela pizza aqui que eu tô morrendo de fome, meu Deus, que pizza gostosa. Ah, é muito bom esse negócio. Não teve nada a ver com razão. Absolutamente nada a ver com razão. A sua emoção é que mandou. Tudo bem? É a partir daí que a gente começa. Persuasão começa daí. Não começa de o gatilho, mental, esquece. Persuasão começa daí. Agora, vamos falar uma outra coisa. Traz um microfone aqui pra mim que eu vou pedir muita participação aqui porque é interação o tempo todo. Então, deixa eu perguntar um negócio aqui. Deixa eu perguntar pra alguém aqui. Perguntar pra você. Pode levantar, fala pra mim. Seu nome é? Olá, Marcelo. Marcelo. Marcelo, fala pra mim. Se eu te der pra comer, vou pensar o quê? Um sal, tempero, salsinha, uma coisa bem gostosa. Um pedaço de terra. É, um pedaço de terra. Eu pego uma terra, boto um sal, boto uma salsinha e dou pra você comer. Você vai falar sim ou não? Não, você vai recusar. Não, é o meu alimento favorito. Eu falaria não. Você falaria não. Mas eu insisto. Não, come. Tá gostoso. Provavelmente eu não ia querer não. Eu insisto 40 vezes. E ainda assim, você falaria não? Eu ia falar, bom, obrigado. Você é louco, cara. Olha que interessante. Mas por que que você falaria não? Porque não me agrada comer terra. Porque não faz nenhum sentido comer terra. Nenhum. Exatamente. Você faria força, porque quando a gente tá comendo a pizza, a gente fala, não, não quero. Não, não, não quero. Não. Será? Ah, vai. Só um pedacinho. O que que acontece? A gente fica fazendo força pra negar. E chega uma hora que a nossa força acaba, porque a gente gasta aquele músculo que tá negando, negando, negando. Não, dá esse negócio aqui. Mas é engraçado. Se eu te oferecer 40 vezes um pedaço de terra, você vai negar todas as vezes e não vai ter feito força nenhuma. Se eu te oferecer mil vezes, você fala, cara, para, já falei que eu não quero. Não é verdade? Verdade. Por quê? Porque não faz sentido. Emocionalmente não faz sentido comer um pedaço de terra. Mas emocionalmente faz sentido comer a pizza. Com certeza. A emoção, ela vai desgastando a razão. Pai, come a pizza. Pai, gostosa. Lembra da última vez que você comeu? Nossa, aquele queijo derretido. Depois você cola uma Coca-Cola em cima gelada. Vai lá, come lá. E aí tá o anjinho. Não, não come não, pelo amor de Deus, a gente tá de dieta. Não faz isso não, se afasta daí, vai embora, vai embora. E você fica naquela briga e uma dada hora você cede a emoção. Porque a emoção, ela fica batendo, 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 batendo. Já vai que você fala, cara, eu vou comprar essa pizza. Vou comer a pizza. Eu vou fazer isso. Mas, se for o contrário, o pedaço de terra, a emoção do Marcelo tá falando. Que terra, velho. Que mané terra, tá louco. Que isso? Não. Não adianta a razão ficar lá. Vai, come, come a terra, come a terra. A emoção, ele fala. Cara, não faz sentido comer terra. Que loucura isso. Ele não vai fazer força. Ele vai negar mil vezes. Na pizza, e eu não sei se você come pizza ou não, mas só pegando um exemplo geral. Na pizza, talvez, ele negue três, quatro, cinco. E ele fala, cara, deixa eu comer um pedacinho disso aqui. É só um pedacinho. Entendeu? Verdade. O pizza com um pouquinho de terra também, acho que vai. Acho que nem assim. A minha emoção tá brigando agora. Não vai, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Palmas! Então, a primeira coisa é o seguinte. Qual é a melhor maneira de você vender? Fazer a emoção agir a seu favor. Não contra você. Porque se você fizer a emoção agir a seu favor, a emoção vai ficar falando, vai lá, compra, vai, compra, compra. E a pessoa fala, não, cara, acho que não, acho que não é o momento, acho que não. E o marido da pessoa, ok, eu vou comprar. O contrário também é verdade. A emoção fala, não compra, não compra. E a razão fala, cara, acho que a gente tem que comprar. Não compra, não compra. Uma dada hora, a pessoa não compra. A emoção é sempre muito mais forte. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. É um jogo emocional, não é um jogo racional. Agora, me fala o seguinte. Quando eu explico as características de um produto, eu tenho aqui, por exemplo, a caneta do iPad, aqui no meu bolso. Essa caneta. É uma caneta branca. Uma caneta que pesa, é, lá, 23 gramas. Ela tem uma ponta. Do outro lado, ela é arredondada. Ela tem um chanfrado. E aqui você carrega o iPad, a caneta no próprio iPad. E essa caneta custa dois mil reais. Não conecta. Eu falei de características da caneta. A caneta é branca, e daí? A caneta pesa 23 gramas, e daí? Eu nem sei comparar o que é 23, o que é 50, o que é 100, o que é 2 gramas. Não sei. 2 gramas, né? A caneta tem um chanfrado, e daí? A caneta carrega no próprio iPad. Mas eu nem tenho iPad. Quer dizer, as características da caneta não fazem a caneta despertar o seu desejo. E se não desperta o seu desejo, não desperta a sua emoção. E se não desperta a sua emoção, você não compra. Porque a emoção não está no jogo. Você está tentando vender uma caneta usando apenas a razão. Explicando a caneta. E não fazendo a pessoa sentir o efeito da caneta na vida dela. Entenderam isso? Então agora, a gente tem que entender o seguinte. Eu vou devagar, e eu vou falar passo a passo, porque é uma mudança na maneira como você vende. A gente não tem que ficar explicando o produto. A gente tem que fazer a pessoa sentir e acreditar no produto. Agora, a pessoa tem que saber o que ela vai comprar. Sim, você tem que explicar o produto. Mas a venda não está ali. Ali, você só mostra para a razão que a emoção estava certa desde o início. E quando você vende, quando existe um acordo entre a razão e a emoção. Só que a emoção, ela é muito mais forte. A razão simplesmente vai lá e concorda. Arranja motivos para validar a decisão que a emoção já tomou. Entenderam? Então, a razão, ela só valida uma decisão que a emoção já tomou. Então, para você vender, você tem que fazer com que a emoção daquela pessoa veja sentido naquilo que ela vai comprar. Que você está tentando vender para ela. Porque se ela não vir sentido, é um pedaço de terra que você está tentando oferecer. E a pessoa fala, cara, mas eu não gosto de terra. Você não vai conseguir vender. Por mais que você explique a terra, você não vai conseguir vender. Tem que fazer sentido na vida dela. Senão, ela não vai comprar. Senão, ela não vai comprar.